Música 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 O que é o seu? Ah, deu o capo, o clube vai embora, hein? Eu passo a passo na hora, o clube. Estava fazendo um pouquinho para o clube, porque o clube já passou a arrasar. E aí, eu faço um clube. 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 Só água, só água Não dá pra passar mais aqui? O negócio é a rajada de vento, Tenente, que vem Espalhou tudo já Tem que vir com a bomba costal Estou aqui mais uma vez A área das casas E a área até onde a frente de fogo chegou E aqui a última casa Onde foram retiradas também duas pessoas Bom dia, hoje amanhã do dia 22 de setembro Agora 8h20 Essa aqui é a fazenda Boa Esperança Esse é o local onde a gente procedeu ontem Então aqui dá pra ver O local queimado Até onde a frente de fogo chegou Foi aqui que a gente efetuou os combates E aqui as casas Essa casa aqui onde residem duas pessoas Essa casa onde também residem duas pessoas Parece que ontem não tinha ninguém E mais uma casa pra cima Nessa região aqui Agora a gente tá passando monitorando novamente os locais Pra ver se tem focos aqui que podem oferecer risco As casas Essas pessoas aqui E também se a frente de fogo aqui passou desse local Com o vento muito forte ela passou Como eu falei a gente protegeu esses locais Então a frente de fogo foi pro outro lado lá Então agora a gente vai dar uma olhada aqui Pra ver se esses focos não estão vindo na direção oposta E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.